PODES TUDO EM DEUS Não fiques preso às coisas que não deram certo no passado e à consequente tristeza que isto te traz, afinal, não foram apenas coisas ruins que te aconteceram neste período e no mais, deves agora, tirando lições de todas as situações positivas e negativas, olhares para o futuro e fundado e firmado numa fé viva e poderosa, começares a escrever uma nova história, usando com inspiração divina a caneta da motivação e o caderno da esperança. PODES SIM COMPRARES A CASA QUE AINDA NÃO TENS PODES SIM ADQUIRIRES AQUELE CARRO DOS SONHOS PODES SIM TERMINARES TEUS ESTUDOS, TERES AQUELE EMPREGO QUE TANTO DESEJAS PODES SIM OBITERES A PAZ ALMEJADA PARA O SEIO DE TUA FAMÍLIA ENFIM, TUDO PODES EM DEUS, QUE TE FORTALECE POR SUA SANTA PALAVRA A CADA SEGUNDO DOS TEUS DIAS. SE NÃO MAIS PRONUNCIARES O SI E O SERÁ E TROCARES O PONTO DE INTERROGAÇÃO PELO PONTO DE EXCLAMAÇÃO, TUA VIDA SOFRERÁ UMA GRANDE TRANSFORMAÇÃO, TERÁS TEUS MEDOS SENDO CONVERTIDOS EM CORAGEM, FAZENDO COM QUE SAIAS DESTE ESTADO DE HESITAÇÃO E ENCONTRES DETERMINADO OS CAMINHOS DO SUCESSO, DANDO A CADA UM DOS TEUS SONHOS A MERECIDA REALIZAÇÃO. VAI, TUDO PODES, TUDO TE É POSSÍVEL, TENS A DEUS, A JESUS CRISTO E AO ESPÍRITO SANTO EM TUA ALMA, MENTE E CORAÇÃO, ENTÃO POSSUIS OS GRANDES TESOUROS QUE FARÃO DE TI UMA DAS PESSOAS MAIS FELIZES E REALIZADAS DESTE MUNDO. TAMBÉM, 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 TAMBÉM